Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rose e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz uma decoração de bolo feminino com rosas e toppers que ficou muito lindo. Então, fique comigo nesse vídeo e acompanhe aí de pertinho o passo a passo. Então, eu comecei aqui fazendo uma pré-camada, né, no meu bolo com chantininho. Essa parte eu não preciso hidratar, tá, gente? É porque é só uma pré-camada mesmo, só pra não ficar depois aqueles farelinhos, sabe, no bolo. Então, aqui aí, agora sim, eu hidratei o meu chantininho, coloquei corante rosa clarinho, né? Coloquei só um pouquinho de corante pra ficar esse tom que eu queria. E aí, eu fui colocando em toda a lateral do meu bolo, pra depois eu começar a alisar e depois espatular, né, gente? É só colocar em toda a lateral até o em cima e em cima também colocar, né, um pouco. E agora eu peguei essa espátula, que é essa espátula tradicional de cortar bolo, sabe? Só pra dar uma alisadinha primeiro, né, pra depois ver onde é que tava faltando o chantininho e tal. E só pra dar uma arrumadinha. Quem quiser já pode vir direto com a espátula alisadora ou também a de textura, tá? Eu faço essas etapas primeiro. Eu faço com essa, depois eu faço com a alisadora. Eu tô acostumada assim, né, gente? Tem gente que já toca direto a de textura, tá? Também pode dar certo. Mas eu prefiro seguir essas etapas. Então, eu peguei aqui a minha espátula alisadora. Aí eu vi onde é que tava faltando, né, um pouquinho de chantininho. Fui aí, fui colocando. Aí, peguei a espátula alisadora e vim alisando até eu ver que tava no jeito que eu queria, bem lisinho, tá? E foi muito rápido, ficou lisinho, bem rapidinho. É que se a gente acertar certinho o ponto, né, gente? Acertar, hidratar certinho, não tem erro, tá? Então, aqui aí eu fiz umas quinas mais ou menos também, porque eu ainda ia vim com a espátula de textura, tá? Então, fiz umas quinas mais ou menos, só pra eu seguir uma base. E depois eu já, aí também fui arrumando, né? A gente vai arrumando, assim, algumas falinhas que sempre tem. E aí, agora sim, eu vim com a espátula de textura e vim fazendo em todo o meu bolo, gente. Olha que lindo! Eu amei! Esse bolo ficou muito perfeito, eu amei demais. E aí, é só vim passando a espátula, assim, até você ver que tá bem certinho. Bem do jeito que você quer, né? Bem lisinho, sem buraquinhos, sem bolhas de ar. E aqui eu fiz seguindo o outro lado, pra vocês verem que tanto de um lado quanto do outro dá certo, tá, gente? Porque tem gente que tem preconceito. Ah, eu faço só de um lado. Ou então, ah, eu faço só de outro lado. Pode fazer o lado que você se acostumar melhor, tá? Dá pra fazer dos dois lados, tá bom? Então, aqui eu mostrei pra vocês os dois lados. Aqui deu uma desfocada. Peço desculpa, né, gente? Porque, como eu gravo ali sozinha, eu não consigo, às vezes, ver, né, que tá desfocado. Aí, então, depois disso, eu fiz as quinas de novo. E aqui em cima, gente, eu fiz uma espiral, só que o meu celular não filmou, infelizmente, né? Ele parou de filmar e eu não vi. Então, aqui eu vim colocando pó pra decoração dourado com álcool de cereais. Coloquei na bombinha. E eu vim jateando, né, essa tinta, vamos dizer assim, pra deixar essa parte de cima do bolo dourado. Porque a cliente queria assim, né? Essa parte de cima, assim, douradinha. E embaixo, rosinha. E ficou muito legal, gente. Eu amei fazer esse bolo. Aí, essas... Também vou colocar umas flores de topo, né? Que também fui eu que fiz. Porque aqui na minha cidade eu não acho quem faça. Então, gente, fui obrigada a aprender a fazer. E fiz. E vai ter videozinho aqui no canal também. É... Dessas flores, tá? E já quero pedir também pra vocês me seguirem lá no Instagram. Pra ficar bem pertinho de mim, da minha rotina. Os bastidores. Lá eu mostro tudo, tá, gente? Tudo certinho em tempo real. Tô sempre postando stories pra vocês me conhecerem melhor. Então, vai. Me segue lá que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Então, aqui, gente, olha as rosas. Tanto as rosas quanto as folhas. Eu também que fiz, tá, gente? O topo também sou eu que faço. Então, que nota vocês dariam, gente, pra esse bolo aqui, né? Foi tudo feito por mim. E ficou assim, ó. O resultado dele. Ficou muito lindo. Eu amei. Super amei esse bolo. E aí, aqui, eu tava colocando o... Coloquei as flores, né? As rosas. Eu fiquei até duas horas da manhã, quase, gente, fazendo essas rosas. E deu super certo. Eu amei o resultado. A cliente super amou o resultado. Aí, aqui, eu coloquei o topo com o nome também, né? E a idade. O nome, ele sempre fica um pouquinho mais pra cima, né? Porque é assim. Aí, aqui, eu tava colocando o topo de cima, né? A rosa de cima. Ó, indecisão, gente. Eita, nós. Aqui, já fiz uma burradinha ali. Já levantei. Sempre, né? Acontece, né, gente? A flor não queria parar. Aí, eu coloquei um... É, um negocinho ali atrás, né? Um... Uma pazinha daquelas que mexe café, sabe? De plástico, que eu uso pra fazer os topos mesmo. Eu coloquei ali atrás, ó. Pra segurar a flor. É como se fosse... Ó, já tirei, já coloquei. E a indecisão tomou conta da pessoa e... Tava meio que tendo errado na hora. A flor não queria parar em pé. Aí, foi onde eu coloquei esse... Esse palitinho ali atrás. Pra segurar a flor e ficou perfeito. Olha isso, gente. Aí, depois também eu coloquei umas pérolas, tá, gente? Que não apareceu também no vídeo. Que também não gravou. Mas é só ir colocando as pérolas. É bem fácil de colocar. Olha só. E esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, gente. Compartilha, comenta. Mostra que você gostou desse vídeo, né? Daí, o YouTube também... O YouTube, gente, também entende que vocês gostaram desse conteúdo. E assim, ele consegue entregar pra mais pessoas também, tá bom? E não se esqueçam, me segue lá no Instagram, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.